Fala galera, aqui é o Sakani e vamos começar com mais um episódio de Ark. Galera, a gente migrou daquela região que a gente estava, né? Infelizmente não consegui gravar algumas partes, mas enfim, eu vim pra uma região que vai ser um pouco mais fácil de pegar argentaves. Tem um pouquinho de metal aqui pra cima, né? Tem a montanha. E ali em cima tem um teranodonte meu. Deixa eu ver... Uh, que leve que ele se é. Cara, eu fiz a luneta pessoal, vamos dar uma olhada nesse level. Level 4. Olha, é bom pra nós matar esse aqui. Cara, eu tô com medo que eu acho que tinha algum dinossauro carnívoro por perto. Vamos voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar... Opa, tem um piteanodonte ali. Deixa eu chamar o meu aqui. Vem piteanodonte. Vamos tentar fazer a nossa trap de argentaves, galera. Eu vou precisar de madeira. Vou precisar de pedra. E claro, vou precisar de uma argentaves, né? Então deixa eu dar uma explorada aqui na região. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma argentaves. Ó, tem uns triceratops ali embaixo. Parasauro. Brontossauro. Brontossauro. Cara, é... De repente eu vou ter que lurar a argentaves mesmo, tá? Tem argentaves aqui pra cima. Essa montanha aqui é cheia de argentaves. Mas eu vou ter que pousar um pouquinho pra recuperar a estamina. Eita, um dilofossauro ali. Ah, acho que eu vou fazer um... Uma armadura de couro pra mim, galera. Deixa eu só recuperar aqui. Colocar um pouco de estamina nesse piteanodonte. Beleza. A piteira deve estar com fome. Então vamos matar aquele dilofossauro ali em cima. Já vamos pegar um pouco de couro. Aqui, ó. Nossa, tem bastante couro. Tá. Mais estamina. A XP tá 10x, galera. Eu aumentei um pouquinho antes, era 5x. Então agora a gente vai conseguir upar um pouquinho mais rápido, né? Como eu tô jogando solo, eu acho que é mais viável fazer 10x. Pessoal, vamos dar uma olhada aí nos inscritos do canal. Finalmente chegamos a mil, né? Vamos comemorar aqui, matando esse bichinho aqui, ó. Não, o nome da argentaves vai ser mil. Vai ser um K. Um K vai ser o nome da argentaves. Opa, vamos matar aqui. Tá. Deixa eu só ver o que eu preciso pra fazer couro. 20, 10. Tá, vamos pegar mais um pouquinho de couro e a gente vai precisar de fibra. Beleza. Ah, falando em fibra, aqui em cima tem bastante metal. Então eu já posso até pegar algum pra fazer a foice. Opa, tem alguma coisa aqui. Nossa, culto rápido, mano. Vou até sair de perto deles. Esse aí vai sobrar pra mim ainda. Ó, tem um escorpião ali. Pedrinha aqui, ó, pra pegar metal. Deixa eu bater um pouquinho nela. Eu tenho que cuidar por causa da... Ó. Bem disso mesmo que eu ia falar. Por causa do peso do meu Pitranodonte. Não coloquei nada de peso nele. Só a estamina. Então vou voltar ali pra base. Vamos mandar fazer a foice na mesa do ferreiro. E a gente tenta fazer uma trap pra argentaves, galera. Primeiro fazer a armadura de couro, né? Ali tá minha base, ó. E eu acho que eu vou me estabilizar por aqui mesmo. Acho que eu vou fazer uma base bem grande nessa região. Tem água, tem metal, tem pedra, madeira. Tem petróleo ali pra dentro. É... Tem os dinossauros aquáticos também que eu posso estar domesticando. A ilha dos carnívoros é bem próxima também, né? Ó, trilobita. Essa aqui é uma região muito boa, galera. Eu gosto, pelo menos. Deixa eu só ver como é que tá o comportamento dele. Passivo. Beleza. Vamos colocar mais estamina. E vamos ali dentro da nossa casinha. Aê. Vamos colocar pra derreter. Opa, falta madeira. Será que tem bastante madeira aqui? Tem. Beleza. Vamos acender a forja. Essas pedras aqui eu vou colocar no inventário. Isso. Beleza. Na geladeira o que que eu tenho? Ah, vou pegar mais essas carnes que estão prontas. E já vou colocar na geladeira também. Galera, o que chegou agora já vai deixando muito like. Se inscreva no canal. Vamos aumentar a nossa meta agora pra 5 mil inscritos. Agora que a gente bateu a nossa meta de mil, né? E vamos crescer o canal, galera. Tem outros jogos de dinossauro também que eu tô trazendo. Só que ultimamente eu tava meio sem tempo pra gravar. Então eu resolvi gravar hoje, que é sexta-feira à noite. Pra trazer um conteúdo de domesticação da Argentavis. Vamos ver o level desse Pteranodonte. 4. Opa. Level 16. Eu acho que eu vou matar esses Pteranodontes, galera. Pra poder spawnar outros dinossauros. Ah, ele corre. Ele é rápido pra caramba. Putz, cadê ele? Olha, uma maneira rápida de eu upar esse meu Pteranodonte é matando o Brotossauro. Pô, aqui tem um Tigre, ó. Level 40, dentro de sabre. Strike eu não tenho. Na verdade, os strikes ficaram na outra base. Level 16 e o outro... Level 40. Vou tentar achar um level mais alto. Colocar mais estamina nesse. Beleza. E vamos lá ver se já tá pronto o metal pra gente pegar a nossa fibra. Fazer nossos equipamentos de couro e ir atrás da nossa Argentavis. Pelo menos fazer a armadilha nesse episódio. Ó, o Parasala tá correndo em alguma criatura. Beleza. Vamos ali fazer a nossa armadura de couro. Aí, acho que já dá pra fazer a nossa foice. O que é que precisa pra foice? Ah, metal fundido 18. Madeira e couro. Madeira eu posso pegar ali fora. E couro tem dentro do Pteranodonte. Beleza. Ó, tem bastante carne também pra gente pegar. Acho que eu vou pegar essas carnes aqui, ó. E vou apodrecer algumas. Vou deixar só um slot de carnes com ele. Um pack. As outras eu coloco na geladeira e algumas eu vou apodrecer também. Pronto, essas aqui eu vou apodrecer. Separar tudo, separar tudo. Vamos comer essa aqui. Tem bastante couro pra colocar na mesa de ferreiro, né? Foi ser. Precisamos de madeira também. Se eu não me engano tem um desses armários aqui, ó. Madeira. Aí. Vou colocar aqui. Foi-se. Agora só falta metal fundido. Eu peguei 6. São 18. É, vai demorar um pouquinho, galera. Então, enquanto isso, a gente vai preparando nossa trap, tá? O que a gente precisa pra trap? A gente precisa de portais e portões. Eu acho que 3 portais e 2 portões já dão. Portal. Ah... Portal de pedra. Portal de madeira. Tem que ser esse de pedra aqui, ó. Vão 140 madeiras, 100 palhas e 280 pedras. Cara, é coisa pra caramba. Uma já foi. 280 pedra, né? Vamos derrubar essa aqui também. Olha, acho que de pedra eu já tenho o suficiente aqui. Vamos pegar as madeiras. Isso aqui não é madeira. Isso aqui é madeira. É, já tô quase pesado, na verdade. Portal. Ah... Madeira e palha. Agora falta palha. Eu vou ficar pesado. Não vou conseguir andar, né? Tem um pouquinho de palha. Olha, vamos fazer o portal. Portal. Ah... Só na mesa de ferreiro. E aí, Sacan. E aí, Totani. Beleza? Tô gravando aqui. Ah, preciso prender. É, eu vou sair daqui. Leo. Oh, peraí, peraí. Entra lá no meu canal. Já saiu? Galera, vamos fazer aqui o portal. De pedra. Aí, dá pra fabricar um. Falta mais um pouquinho de pedra, mais um pouquinho de madeira pra fabricar o outro. Tá? Esse aqui, vamos deixar lá no armário. Tem pedra ali na frente. Madeira. Opa. Ah, vamos deixar um pouquinho aqui. Na verdade, a quantidade de pedra eu já tenho. Falta só madeira e palha, se não me engano. Madeira. Palha. Metal, vou colocar ali dentro, né? Pra derreter. Silex. Silex, vamos colocar aqui nesse armário das pedras. E esse negócio de construção também. Beleza, vamos lá. Jurassic, escreve. Achou? Olha lá o que aconteceu. Mil, cara. Meu, que bom, né? Porra, tava 979, acho. Alguma coisa assim. Daí eu não tinha mais olhado. 58 mil visualizações. Hã? 58 mil visualizações. Cara, agora eu só preciso bater a meta dos 4 mil horas. Então, galera, se inscreva no canal aí. Já deixa muito like. Muito like. Compartilhe, né? Meu, tá ajudando bastante essas visualizações. Tá ajudando bastante essas visualizações. Eu vou gravar, na verdade. Agentavis! Nossa! Vou lá. Valeu. Valeu. Porra, Agentavis veio antes da hora, galera. Eu vou até que fazer o seguinte Eu vou... Vou ter que tirar ela daqui Senão ela vai matar meu pteranodonte Olha ali, ó Vamos tirar essa argentavos daqui Cara, na verdade Preciso fazer a trap quanto antes, galera Nossa, foi muita coincidência ela aparecer Acho que eu já consegui despistar ela Vamos pegar um pouco de madeira Ai, bateu a gripe Gripe não Minha alergia Vou colocar mais estamina E vou voltar lá pra base Cadê a argentavos? Será que ela tá tentando bater lá na minha base ainda? Ah, ela tá ali, ó Vamos voar um pouquinho mais baixo Eu acho que ela... Level 80 ela era Cara Tá Vou colocar madeira aqui Bom, por enquanto ela não tá batendo meu pteranodonte Falta fazer mais dois portais Portal Tá batendo Vai, vai, vai Cara, tem que tirar meu pteranodonte de lá Ah, não é ela Nossa, precisou ficar violenta essa região aqui Aê, vamos lá fazer mais um portal Acho que falta mais madeira, hein? Tá Ah, já fiz mais um portal Pra fazer o outro Deixa eu ver quanto de madeira eu tenho aqui Cara, acabaram as madeiras, galera Ou... Ah, é porque eu coloquei nesse armário aqui, ó É, vai precisar mais madeira Deixa ele fora Aqui já tem um pouco de árvore, ó Ó, a Argentavis tá aqui perto Ainda acho que ela acabou de me ver Tomara que ela não vá lá no meu pteranodonte Vou fazer mais um portal E agora as portas Porta É... Ah, é portão, na verdade, né? Portão Esse aqui, a gente precisa de pedra São dois portões que a gente precisa Portão Portão de madeira Portão reforçado Beleza, vamos fazer dois Eu acho que era assim a trap de Argentavis Pelo que eu lembro Deixa eu só preparar aqui nos slots Ah, beleza Nem deu tempo de fazer a armadura de couro, né? Cadê ela? Ah, ela tá ali, ó Vamos vir pra cá Ah... Oito Ai, ai, ai Cara, que a Argentavis mais chata, mano Ela vai matar a meu pteranodonte? Beleza, é essa a trap mesmo que eu vou fazer Ela tá voltando pra lá Vamos só parar mais um pouquinho aqui Tô correndo, cara Será que ela vai me deixar fazer a trap? Ela já vai pousar de novo Ai, ai, ai Ai Nossa Sai Caramba, meu Corre, corre, corre Nossa, ela é muito insistente Peraí, eu vou dentro da casa Cara, ela vai ter que cansar de ficar aqui, mano Deixa eu pegar essa aqui Deixa eu deitar um pouquinho Esperar ela cansar, né? Daqui a pouco ela cansa Tá, vamos lá Ah, ela ficou pra lá, né? Olha, eu acho Que aqui já dá pra pegar ela Vamos só tomar água Comer um pouquinho também Pô, eu não consegui tomar água ainda Peraí Aí, galera Agora é o seguinte Vamos lá alurar ela Essa porta aqui Tá vindo Não, cara Eu quero fechar essa porta Meu, fechei com ela lá fora, mano Que bugado Vem, vem, agentados Vem, 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 vem É o agora, hein Ah, cara Ah, cara Me trollou Vem Cara, mas por que que eu não consegui fechar essa porta Aquela hora Tem que olhar bem pro trinco dela Tô com poucas flechas Tô morrendo Ó, cara Ela tá fugindo já Não acredito que ela vai cair na água Cara, que trap bosta que eu fiz, mano Bugou demais aqui Ah, essa ali já era É que não deu pra fazer a minha armadura também De couro Vamos ver Pode ser que ela vai voltar, hein Acho que ela tá voltando Eu tenho que cuidar pra não morrer também Tá vindo Cara, mais um hit e eu morro Vem agora Eu tenho que chegar ali, ó Consegui Ó, consegui fechar, mano Já era Agora ela é minha Se nenhuma outra criatura aparecer, né Na verdade que eu preciso ali comer Vamos lá, ela já vai cair Logo, logo ela cai, galera E eu vou morrer Eita, quase Ai, ai O nome dela vai ser 1k 1k de inscritos Quantas flechas que eu vou ter que usar nela ainda Nossa, ela não quer morrer mesmo E não quer desmaiar, hein Ó, faltava bastante pra ela cair ainda Cara, que level que ela é 80? Ah, agora ela tá fugindo Ela vai cair, hein O problema é que ela tá sangrando muito já Parece que ela tá toda ferida Esperar um pouco aumentar o torpor Aí taca mais uma flechinha Ficar ao redor, né De olho Nada, por enquanto Aí, caiu Beleza, vamos lá no pinteira O cara tem que ser rápido Porque essa área aqui Ela é meio agressiva Aí vem aqueles Dente de sabre Vem escorpião Vem um monte de coisa aqui E bate na minha argentavis Beleza Vamos pegar aqui uma carninha Aí, a argentavis Gosta de carninha, né Comei, ó E eu vou lá me alimentar também Que eu tô morrendo da fome Ficou meio ruim de entrar aqui Aí Pronto É que na verdade O que aconteceu Eu queria fazer O meu set de couro Falta couro e fibra Só que aí A argentavis apareceu de repente, mano Na verdade Eu tava fazendo até A minha foice Já deve estar lá Já devo ter metal É, metal suficiente Para fazer, ó Metal Foice Eu preciso aprender Aê, foice de metal Que isso, galera Vamos fazer aqui a foice Fechou O que mais que a gente precisa fazer Ah, nosso set de metal Ah, nosso set de metal Então Preciso de fibra Vamos pegar bastante fibra aqui Rapidinho Ó Meu Deus Peguei muita fibra Aê, agora vamos fabricar Aê, agora vamos fabricar Aê, agora vamos fabricar Aê, agora vamos fabricar O nosso set de couro Couro Eu não sei o que aconteceu Com meus engramas Resetou tudo Muito estranho Eu já conseguia fazer essas coisas Acho que foi depois que eu mexi Nas configurações Eu tive que mexer Num arquivo de bloco de notas Pra poder Colocar level mais alto no monstro Se eles estavam rindo level muito baixo Não sei se foi por causa disso Mas eu sei que tá resetado Pronto Agora sim Agora a gente tá mais Tem mais defesa Vamos lá ver como é que tá a Argentavis Se precisa dar algum narcótico pra ela Bom Tá inconsciente Domesticando em 50% A taxa de domesticação Tá bem mais rápida Aqui no servidor também Se eu não me engano Deixei 5x Agora não é Se eu deixei 5x Ou 10x Mas tá bem mais rápido Do que o padrão Vamos pegar esses couros Aqui também Aí Vamos deixar aqui dentro Enquanto isso Vamos organizar Nossa Nossa casinha Aqui ó Vamos deixar só o que é De pedra É que na hora do desespero Eu tive que Fazer isso Aí Agora o que é relacionado Com madeira Fechou Carne podre Vamos colocar aqui Na geladeira também Ah Vamos comer isso aqui Beleza Vamos dar uma olhada Nesses pilão aqui Eu não lembro se eu deixei Fazendo alguma coisa Aqui ó Olha só Que estranho Eu já tinha feito fósforo Eu já tinha feito um monte de coisa Resetou agora Bem estranho mesmo Fósforo Narcótico Aqui Será que eu fiz narcótico Vamos colocar os fósforos aqui Aí Carvão Vamos colocar nesse segundo O que tem relação com madeira Beleza Agora acho que a gente Já é nossa Não Será Ah Ela tá dormindo ainda Cara 39 levels Eu vou ganhar com ela Já tá 50% Só mais um pouquinho E ela já é minha Na verdade O certo é eu fazer ração Né Mas pra primeira Argentava já tá bom Deixa eu ver É uma É um macho Level 80 macho Depois eu vou tentar achar Um level 115 Ó Pegam Aí Vamos fazer o seguinte É Um K Ins Um K Ins Que vai ser o nome dele Vamos aceitar Aqui Beleza Já tá anoitecendo Também Vamos colocar o pteranodonte Lá em cima Na nossa casa Pra não ter o risco De ele morrer tão fácil Beleza E agora vamos chamar O nosso Ah Deve ter ficado lá em cima Vamos tirar Nossa Argentavis daqui Pousei E já vamos colocar Tudo em peso Já nela Ah Só tem um Só tem um level Beleza galera Agora a gente precisa Fazer a cela E Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Vou fazer só no próximo Né Mas é isso Já deu pra conseguir Domesticar ela Foi um pouquinho Na ordem errada Né Tive que fazer A armadilha às pressas Eu queria ter feito O set de Couro primeiro Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Já deixa muito like Se inscreva no canal E vamos bater A próxima meta De 5 mil inscritos Valeu Falou Fui